Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos 100 duplicantes, vamos ver se a gente dura até o ciclo 100, está tranquilo por enquanto está de boa, eu estabilizei muito bem o início da base, foi bem tranquilo, mas eu queria aproveitar esse início do episódio para mandar um recado para os novos membros, principalmente para os novos membros, os novos membros ouro, o pessoal que está chegando aí, da galera que está se inscrevendo como membro ouro, galera, tem um ditado, um velho ditado no meio jurídico que ele diz o seguinte, o direito ele só socorre aquele que o procura, então se você não busca seus direitos, o direito ele não chega até você, dificilmente ele chega até você sem você ir lá e dar uma cutucada nele, então eu peço por favor para quem está se inscrevendo, chegando agora como membro no canal, principalmente os membros ouro, que tem um chat específico para essa galera, que entre em contato comigo pelo grupo do WhatsApp que a gente tem na descrição de todos os vídeos, levanta o braço lá e fala, Marcelo, sou membro ouro, me arrasta para o grupo lá, e aí o outro grupo lá é meio diferenciado, e agora que eu estou de férias, teremos aí algumas novidades aí no canal durante as minhas férias específicas aí para essa galera do grupo, tá, então me dá uma sacudida lá, por que que eu estou falando isso? Marcelo, do nada você tirou isso aí? Não, não é, é porque teve um, 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 não sei quem foi, tá, não tem como saber, mas teve um membro recente que se inscreveu como membro, e aí na sequência, tipo, acho que dois dias depois ele se desescreveu como membro, né, deixando lá a resenha de que o produtor de conteúdo é, não deu a devida atenção para ele, galera, eu não tenho como, é, cutucar todo mundo que fala comigo ou alguma coisa nesse sentido, entendeu, mas se a pessoa vier falar comigo, eu geralmente respondo, acho que eu nunca deixei ninguém no vácuo, entendeu, então se não falar comigo fica realmente muito difícil, então eu peço por favor para que entre em contato comigo, beleza, então, isto posto, certo, tem lá o grupo lá do WhatsApp, entra lá, levanta a mão e fala, Marcelo, sou membro ouro, me arrasta para o grupo, certo, e aí lá no grupo a gente conversa melhor, tem alguém sufocando, beleza, já está ali respirando, e aí o que eu preciso aqui? Eu preciso de duas bombas para levar o oxigênio lá para cima, então acho que essa área aqui de dentro ficou do tamanho certo para isso, né, só que eu vou puxar mais para cá, aqui eu tenho uma bomba já que vai puxar para cá, então aqui seriam uma, duas bombas, certo, e aí fora essas duas bombas, eu vou ter mais duas bombas aqui dentro, vai ficar com esse tamanho mesmo? Acho que sim, né, não, vai ficar com três para baixo aqui, vai ficar mais para baixo isso aqui, ó, na verdade vai ficar quatro para baixo aqui, porque eu vou trazer mais água para cá, isso aqui eu vou remover e essa área aqui eu vou remover também e aqui nós vamos ter duas bombas, uma aqui e uma aqui, certo, essa bomba aqui, ela vai trazer água para cá, e essa daqui vai trazer água para cá, certo, perfeito, e aqui já já eu faço a geração de energia daqui, aqui eles estão trabalhando, já tem cama para todo mundo, tem cama sobrando inclusive, certo, a minha plantação ali eu já tenho que começar, e já vamos começar a comer esses rangos frutos, vamos liberar para fazer comida de volta aqui, ó, não precisa de todas, tá, por enquanto eu vou liberar só essas daqui para produzir comida de novo o suficiente aí para a galera, certo, essas duas bombas que vão ficar aqui embaixo, com uma certa prioridade, eu preciso fazer energia para elas, então essa daqui vai puxar água para essas daqui, 2, 5, 6, 7, certo, e essas daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfeito, vai puxar daqui, vai vir por aqui, já deu ruim aqui, né, preciso fazer duas pontes aqui, e essa aqui vai puxar por aqui, dessa forma, com uma certa prioridade, construam isso aqui por gentileza, dessa forma, e vamos fazer aqui duas pontes aqui para fazer esse pulinho macetoso aqui, tem uma ponte aqui, e uma ponte aqui, e esse meio aqui não tem, eu posso até dar o clears aqui, né, sem problema, e eu posso fazer assim, desconecto aqui, desconecto aqui, 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 eu não preciso desconstruir, e eu posso continuar passando o cano aqui, tranquilamente, dessa forma, eu acabei de conectar de volta, aqui, pronto, aí, certo, aí eu consigo levar a água lá para cima, é, a energia que vai gerar para isso aqui, para essa aqui, provavelmente, pode vir daqui, depois eu vou trocar esse cabo, e vou trocar essas duas baterias também, mas eu vou descer ela por aqui, já, ó, essa energia vem para uma bomba, que é para essa aqui, e a dessa outra bomba vai vir por aqui, opa, não, espera aí, preciso fazer um gato aqui, daqui para cá, e daqui volta para cá, e vai conectar aqui, certo, todas essas construções agora com prioridade alta, deixa eu só mudar a construção aqui, que se não mistura tudo, né, aí, tudo isso aqui, aqui, prioridade alta na construção, porque a minha alga já, capute, né, escafedeu-se, então vou ver aqui, é, bom, agora tanto faz, vou só ir clicando e fazendo as pesquisas, hum, isso aqui não me interessa, e aí eu vou derrubando essa água poluída lá para baixo, passando uma escada aqui assim, ó, dessa forma, só tem que tomar cuidado aqui, senão os duplicantes vão vir construir aqui, então vamos aumentar a prioridade aqui, aí, boa, e aí eles não erram o caminho agora, cada um tem sua cama, tem oxigênio, tranquilo, aí essa geração aqui, de, de água, eu preciso começar a me preocupar já com isso aqui, né, vamos fazer o seguinte, então, vamos aqui no refino, alguns esmagadores de rocha, nessa área aqui da pesquisa, ó, 1, 2, deve ser o suficiente, nessa área da pesquisa, eu posso aproveitar essa energia aqui para esmagar algumas rochas, certinho, isso aqui não vai ter nem isso aqui, ó, não vai ter, isso aqui vai saindo, aí, certo, aqui, é, eu preciso trocar essa bateria, senão isso aqui fica produzindo sem parar, né, mas já já vai começar a gastar essa energia, tá, não tem problema não, só preciso que realmente comece a subir a água para cá, por isso que eu mandei fazer isso aqui rapidinho, construir essa parte aqui rapidão, essa água já começar a subir porque a alga acabou, se não tem alga, né, não tem mais oxigênio através dos difusores de oxigênio, mais devagarzinho a gente chega lá, essa área aqui também eu já posso começar a entrar para cá, linha reta, e já começar a exploração, vamos embora, quanto mais fontes de água eu encontrar, melhor, ir para o lado de cá, vamos continuar a exploração, ó, aí, eu já achei uma fonte de água, garantida, fonte de água é generosa, hein, 10 quilos por segundo, muito bom, por enquanto ali ela não vai encher, se eu abrir por aqui por cima, eu tenho já aqui como, hum, não preciso me preocupar muito em derreter isso aqui no momento não, tá tranquilo, certo, e aqui nós vamos fazer aquele isolamento térmico bonito, aquele isolamento térmico garantido, que vai puxar aqui assim, ó, daqui para cá, na verdade um para baixo aqui, só para eu poder construir sem precisar subir lá, daqui para cá, e daqui para cá, isolar essa área termicamente, dois morrendo de fome, tudo bem, aqui pode abrir, já já eu vou liberar essa área, tá, para essa água começar a escoar lá, direto lá para baixo, porque aquele gelo vai começar a incorporar a água da base, ó, essa água poluída vai cair lá embaixo, o caminho é esse, já pode ir abrindo aqui, e alguns alimentadores de peixe aqui já não seriam uma ideia, né, vou já começar a lidar com esses peixes, apesar que essa água aqui eu não vou conseguir controlar muito bem a altura dela, mas não custa nada para uns alimentadores de peixe aqui, ó, pelo menos dois aqui, produção de barra de lama já voltou a todo vapor, o rango em conserva, é uma boa, né, ajuda a manter aí as calorias, ele não muda o, ele só mantém por mais tempo, né, a quantidade calórica não muda, e aqui eu já conseguiria fazer 10, então vamos colocar ele também no infinito aqui, o rangão em conserva, para fazer ele só vai rango fruto, né, vai 3 rango fruto, e aí gera a mesma quantidade, é que o rango fruto ele é uma qualidade abaixo, né, acho que eu estou falando besteira, aixe, cliquei no consumir, isso vai demorar um ano para abrir, peraí que está carregando, gente, não pausei não, aí abriu, é, é, ele é uma qualidade abaixo, ele é menos 1, não, os dois são menos 1, qualidade nojenta menos 1, beleza, então está tudo certo, é só para manter ele mais tempo mesmo, está vendo, faz tanto tempo que eu não faço isso aqui, pronto, agora eles vão trazer todos os rangos fruto, para virar, é, em conserva, que dura muito mais, mas muito mais mesmo, próxima pesquisa, tem alguma importante mesmo? hum, essa aqui, né, a fundição é ótima, a fundição é uma ótima pesquisa, e aqui é o seguinte, vamos pegar esta água que pode ser daqui, não tem problema, ela entra por aqui com uma ponte, e aí ela vai voltar por aqui por cima, e aqui ela entra aqui para encaixar aqui de volta, dessa forma eu consigo ir deletando esse dióxido de carbono, e uma ponte aqui também, dessa forma, não consegui construir aqui os cabos ainda, energia, ah, faltou as pontes, muito bom, Marcelo, está jogando, só o que sabe, só, o resto não está jogando não, aqui, e aqui, faltou essas duas, para já começar a bombear a água lá para cima, e produzir oxigênio, porque a alga zerou, né, just in time, né, o famoso just in time esse, tudo como planejado, certo, aí esta área aqui, que eu já estou trazendo oxigênio para cá, vamos começar a dividir, esse oxigênio, para cá também, ó, começar a trazer esse oxigênio para cá também, né, que até eu começar a fazer trajes, vai demorar um pouco, então começar a dividir esse oxigênio aí, de uma maneira mais eficiente, distribuir ele pela base, só que você não vai fazer isso aí não, peraí, deixa eu cancelar aqui, para ele escavar essa área primeiro, aí, que aí o limbo cai aqui, e não fica soltando oxigênio poluído, tá, o oxigênio poluído não é nem por causa do germes, tá, eu já expliquei no episódio passado, né, temos o problema do germes, que esses duplicantes começam a espirrar, e bababá, bababá, aquela história toda, que você já conhece, mas aqui o problema de fato, é, é o oxigênio poluído, que aumenta o consumo de oxigênio, e o que a gente não quer, é aumentar o consumo de oxigênio, isso a gente não quer mesmo, ó, agora eu já dei um serviço já para os cozinheiros, agora os cozinheiros tem que trabalhar, deixa eu só mudar isso aqui para blocos, de malha, porque esse, hidrogênio está preso aqui, ó, pós de bombeiro já tem, né, demorou já, Marcelo, esse pós de bombeiro, vai ser assim, e vai até aqui por enquanto, e este aqui, vai até, ih, acabou, vai até aqui, certo, aí todo o rango fruto, agora vai começar a virar, aqui, ó, rango em conserva, certo, trazer o oxigênio para cá é muito importante, vou secar essa água aqui, porque secando essa água, eles já trazem para cá, para esse esvaziador de garrafa, que mistura com essa aqui, reparem que eu deixei uma camadinha de água aqui em cima, de propósito, tá, essa camada de água aqui, evita que a água poluída, evapore e vire oxigênio poluído, tá, então essa camadinha de água que está aqui, ó, não é à toa, tá, ela é, aí ó, tá vendo, ela está dentro dos planos, tá, ela não está aí à toa não, Marcelão está, está ligeiro, vou tirar isso aqui, terminou a pesquisa, vamos para a próxima, pode ser, aqui, armazenamento, mas até eu ter isso aí, vai demorar, até eu ter isso aí, vai demorar um pouquinho, ó, as células já começaram a trabalhar, né, e aqui em cima, como é que vai funcionar isso aqui, Marcelo, então, é, vamos começar aqui, pelo começo, vamos fazer com que eles construam isso rápido, antes que comece a gerar, muito, hidrogênio aqui, e eu tenha problemas aí, com os duplicantes, com o, o olho queimado, né, então aqui vai ser o seguinte, eu vou ter, deixa eu ver, pode ser nos cantos, duas para cá, e duas para cá, com isso aqui, eu consigo tirar um quilo daqui de dentro, dessa forma, e dessa forma, tá, é, a pesquisa aqui, está fazendo essa, mas eu acho que é melhor aqui, acho que talvez eu já tenha até feito, hum, aqui, qual que é mesmo, peraí, eu já fiz aqui o cabo, cadê o sensor, ah não, é aqui, essa aqui, essa aqui, é a pesquisa importante, aqui, o sensor de ar, para a gente poder, começar a liberar isso aí, e, esses caras aqui, vamos aumentar a prioridade deles também, para eu começar a já produzir, algum metal refinado aí, vai já dar esse start, mas tranquilão, né, cada gerador, deixa eu ver aqui, os geradores, a hidrogênio, cada um produz 800, né, é isso mesmo, 800, é 800, então aqui ficaria, 1, 2, 1, 2, estamos falando aqui, de 1600, mais 1 seria 2 e 400, mas não faria sentido, puxa para cá, e para cá, para esse, hidrogênio, pirulitar, né, acho que com isso aqui, eu garanto a autossuficiência, disso aqui, ainda com uma sobra, de hidrogênio, então vamos pegar aqui, tubos de gás, vai descer por aqui, e ligar nos dois, assim, e aqui também, aqui, e aqui, certo, e energia, o ideal já era com cabo condutivo, né, morrendo de fome, mas não tem problema, e aqui já vamos gerar aquela, quantidadezinha aqui, já de, pode ser cobre, pode ser, eu vou colocar 99, só para ter 10 toneladas, tá, e vou colocar prioridade alta, aqui nessa fabricação, eles já vão fazer o próximo aqui, esmagador, e rapidinho, eles vão fazer esse, metal refinado, que eu preciso, para dar esse start, agora eles conseguem, se movimentar muito mais, rapidamente, né, aqui vai aquecer, essa área superior aqui, vai aquecer muito rápido, e aqui provavelmente, vou trabalhar com uma bateria inteligente, nessa área aqui, vai ter uma bateria inteligente, para cada um, o hidrogênio, já está tomando conta, dessa parte superior, deixa eu ver, como é que está a minha lista, de prioridades, os duplicantes, que são responsáveis, pela operação, temos aqui, um que está de pecuária, que está baixo, não sei porquê, muito alto, é porque agora, eles estão começando, a ganhar mais pontos, não é verdade, então, já tem que dar uma olhada, na lista de prioridades, de novo, operar, você está com operar alto, você também, aqui você está muito baixo, no construir, não faz sentido, muito alto, aqui está ok, agricultura, também você, decorar, sair esquece, operar, a Larissa, também muito alto, como ela já está, tudo no baixo, eu só coloquei muito alto, aqui para ela dar prioridade, na operação, mas temos vários duplicantes, aqui que podem, operar aqui, no muito alto, que já vai quebrar, um galho para a gente, esse aqui é pecuário, ok, eu não tenho muitos duplicantes, operadores ainda não, aqui, mais um aqui, pronto, isso aqui já vai resolver, o problema, vou abrir as configurações, daqui para cá, certo, o que eu tenho de alga, é o que está rodando aqui, nos difusores de oxigênio, é o que eu tenho de alga, ou seja, não vai sobrar muita alga, aqui para os peixes, e aí aqui, eu preciso começar, começar a gerar, transformar essa água poluída, em água potável, a mesma coisa, eu preciso fazer, com a água, aqui do outro lado também, antes que isso aqui enche, agora o objetivo, depois dessa produção de oxigênio, é começar a concentrar, toda essa água, em um ponto só, da minha base, que provavelmente seria aqui, e o resfriamento, que eu vou fazer com isso aqui, vai ser através do gelo, e placas de condição térmica, até que a gente consiga, ter uma turbina, para fazer esse resfriamento, de uma maneira mais eficiente, mas até essa turbina sair, demora um pouco, né, aqui eu tenho uma produção, de um, dois, três, quatro, então, mais as duas bombas, cada bomba, é dois e quatrocentos, eu preciso de pelo menos, dois, geradores, para não ficar quebrando o cabo, que vai ficar intermitente, isso aqui, eu precisaria de dois geradores, separados, aqui esse cara, já podia até estar ligado, né, se eu ligar esse cara aqui, acho que não tem problema não, né, que ele já está todo ligadinho, já está todo no esquema já, aí ó, tem água subindo, atravessando já a base inteira, essa água está fria, então ela vai ajudar, né, a resfriar, a área aqui em cima aqui, mas não muito, né, só por algum tempo, calorias voltou a subir, estamos voando, deixa eu só, acelerar essa construção aqui, e essa construção aqui, começou a sair já, o metal, já vai sair, a Mari e o Galadriel, já estão trabalhando nisso, já deve ter já, aí já tem, tem 150 quilos, então já puxo esse cabo, daqui para fora, e esse cabo, acabou já? Acabou, estamos fazendo mais, cada vez, eles produzem 50 quilos, né, a próxima pesquisa, sistema de ar, traje, é, vai, vamos para o traje, vai, tem pesquisa na frente, mas vamos embora, vamos embora, saiu mais, então aqui, eu vou pegar agora aqui, e puxar para cá, dessa forma, e eu preciso que eles construam, rapidamente, esse pedaço aqui, para eu já isolar, esse hidrogênio, né, olha como é que está aqui, a pressão do oxigênio, tá, coisa linda já, né, já tem para onde ir, talvez, aumentar um pouco mais, essa produção de metal refinado, cabe mais água poluída, aqui dentro, cabe, deixa eu já fazer, a geração de oxigênio daqui, que eu vou fazer aqui, com geradora carvão, então vai ter um, dois, aí quando eu tiver, o suficiente de, de metal refinado, eu consigo, trocar esse cabo, e tudo vai dar conta aqui, né, então, por enquanto, vai ser o cabo de cobre mesmo, vai vir por aqui, vai abastecer tudo isso aqui, e mais esses dois caras aqui, certo, uma ponte aqui, infelizmente, a ponte, não dá para substituir direto, né, temos esse problema aí, quanto de carvão eu tenho, é bom ficar de olho no carvão também, carvão, 41 toneladas, está tranquilo, certo, e só falta a automação agora, para eu poder fechar, já vai sair mais, mais metal, aqui, já saiu, automação, cabo automatizado, e aqui é o seguinte, puxa daqui para cá, e daqui para cá, pronto, aí eu já consigo automatizar essas bombas, para elas só puxarem, quando tiver hidrogênio, eu acredito que vai ser alto o suficiente, pelo menos esse pedaço aqui, né, é uma geração muito forte, isso daqui sempre foi, né, sempre foi, e aqui um sensor de ar, e um sensor de ar, tá, eu queria fazer isso aqui muito rápido, porque eles já estão aqui, com irritação ocular grave, isso deixa eles muito lento, tá, então eu quero evitar, que os aplicantes fiquem entrando no hidrogênio, por isso que eu posterguei, o máximo que eu pude, o, as células eletrolíticas, tá, para eu não ter que ficar lidando, com esse hidrogênio, no meio da base, tem um bolsão de, de óxido de carbono aqui, que não está deixando o oxigênio passar, as células aqui, já tudo estão parando, e aí eu preciso começar a levar, essa geração aqui, né, essas bombas, eu preciso começar a trazer, para cá, para baixo, ah Marcelo, mas você não vai super pressurizar, putz mano, eu não vou, eu não vou, tá, pelo menos por enquanto não, porque eu precisaria de muito tempo, para fazer isso, e eu não tenho esse tempo hábil, no momento, mas em algum momento, eu poderei super pressurizar sim, as células, colocando mais para a ponta, provavelmente, talvez até fazendo uma geração, super pressurizada, dentro da área, do, do gelo, talvez, porque não, mas por enquanto, eu não acho uma boa ideia não, que eu estou em cima do laço aqui, né, estou trabalhando em cima do laço, ó, as calorias subiram para 95 mil, então nós estamos em um ascendente, de calorias, então agora eu vou desligar, quatro gerações aqui, de barras de lama, e talvez eu já posso começar, a automatizar também, essas lâmpadas aqui, com alguns sensores, de duplicante, agora mostra a área, né, mas, de forma mais agradável, e aí, esse sensor ficaria aqui, pegaria todos os duplicantes, pior que não, precisaria de dois, para cada um, por enquanto, eu não estou com essa moral toda, não, para deixar fazer mais metal, aí, porque eu vou usar aqui em cima, só preciso que vocês construam, só mais esse sensor, então toda vez, que estiver acima, de, 300 gramas, acho que é, 500 gramas, né, que é o que precisa, para a bomba puxar, 500 gramas, pode funcionar, na verdade, pode deixar um quilo mesmo, porque senão, lá no fundo, não vai ter o suficiente, a bomba de trás, vai trabalhar, vai trabalhar à toa, então aqui, eu já posso fechar, e aqui, eu já posso interligar, com uma bateria inteligente, dessa forma, uma aqui, e a outra depois, vai aqui, devagarzinho, a gente chega lá, você vai aqui, e depois, vai o cabo de automação, aqui, calma aí, que eles estão produzindo, vamos acelerar aqui, a água, porque olha como é, que está a água, já aqui, já está no limite, começar a trazer, essa água para cá, e é provável, que o próximo, material, que tenha disponível, aí, de metal refinado, já comece a trazer, acho que eu vou trocar, aqui já, vou usar, essa área central, aqui, vamos remover, aqui, estruturas, pode remover, aqui, e aqui, porque isso aí, está trabalhando à toa, tá, esses daqui, estão trabalhando à toa, não tem mais alga, para gerar, o oxigênio, para eles aqui, o oxigênio, está aqui agora, então, tem que impulsionar, esse oxigênio, para baixo, e a melhor maneira, é que esse cara, aqui, esteja funcionando, só que ele parou, porque não está tirando, ainda, a água daqui, eu preciso que, finalize logo, essa produção aqui, para que esse, dióxido de carbono, comece a ser deletado, e já, já vai faltar oxigênio, aqui, então, preciso fazer bombas, lá em cima, que comece a bombear, esse oxigênio, pela base, se eu super pressurizasse, eu teria um grande problema, principalmente aqui no início, que é o seguinte, quando você super pressuriza, você é obrigado a fechar a área, aonde está super pressurizando o oxigênio, para enviar isso, de uma maneira segura, para a base, ser obrigada a fazer isso, que os nossos duplicantes, vão ficar com, tímpano estourado constante, a gente está falando, de mais 20% de estresse, por ciclo, no tímpano estourado, é muita coisa, e dura muito tempo, acho que dura, acho que 3 ciclos, acho que é, não lembro, mas dura bastante, então, qual que é o macete aqui, eu faço dessa forma, certo, ela se autorregula, através da pressão, que é o que está acontecendo, aqui agora, e o oxigênio, vai tender a ser empurrado, para baixo, dá para ver a animação, dele descendo, só que é lento, então, aos poucos, a gente vai colocando bombas, e vai levando isso aqui, lá para baixo, certo, esta é a ideia, porque senão, eles começam a ficar sem oxigênio, na área de produção, e aí, o que acontece, para de produzir, o que precisa, então, quanto mais rápido, eu começar a fazer isso, melhor, então, agora aqui, essa área aqui dentro, aqui por exemplo, o que eu posso fazer, aqui agora, eu posso começar, a trazer para cá, utilitários, placas de condução térmica, de gelo, e aí, eu posso fazer isso aqui, pronto, certo, eles vão trazer para cá, as placas térmicas de gelo, e esse gelo, vai começar, a virar água, rapidamente, e vai ser levado, lá para baixo, tem um pouco de oxigênio aqui, ele não, o frio não é um problema, tá, eles não, não se machuca, o frio, e aqui já é petróleo, aqui já é petróleo, se eu não me engano, esse mapa aqui, ele é fixo, a geração dele, e nessa área, da esquerda aqui, eu acho que todo magma, está tipo, num, num, como é que se diz? Numa coluna de magma, tá, tem uma coluna de magma, aqui na esquerda aqui, já já a gente vai descobrir, mas eu não vou conseguir passar, por aquele petróleo agora, né, ó, o oxigênio que não passava aqui, já está aqui, ó, dá para ver a animação dele descendo, certo, ele precisa chegar nessa área, de produção de comida, né, eu poderia também, ir atrás de mais alga, ainda tem, mas não duraria muito não, tá, essa alga aqui, não dá para nada, mano, isso aqui é melhor guardar, e deixar para os pacus, melhor coisa que eu faço, ó, já começou a bombear, e já começou a deletar o, o oxigênio, o dióxido de carbono, então, eu posso trocar esses blocos aqui, já, não, peraí, não troca ainda não, senão essas placas de condução aqui, não vão, não vão pingar, deixa eu ver se eu já tenho material suficiente, para ligar esses cabos aqui, ó, já tenho, então, esses cabos aqui, por enquanto, certo, eles vão ficar dentro desse sistema aqui, fechado, né, e vai interligar, com essas células aqui, pelo menos por enquanto, não, peraí, eu não preciso ligar isso aqui, ó, faltou uma aqui no canto, né, agora que eu vi, tem uma que não está ligada, aqui, então, aqui já pode fechar, e aqui já pode fechar também, acima de um quilo, liga, e acima de um quilo, liga, pode fechar, pode fechar, pode construir aqui também, e aqui, vamos priorizar, essa construção também, certo, vamos priorizar, essa parte superior aqui, que é muito importante, a área de produção de oxigênio, aqui, já está fazendo a primeira já, 101 mil calorias, né, estamos aí, numa crescente de calorias, então, está tudo ok, está tudo indo conforme os planos, e aí, esta bateria aqui, ela tem que estar ligada, com cabos de automação, com esse gerador aqui, certo, enquanto isso, eles vão produzindo mais, aqui embaixo, aqui, eu mandei desconstruir, essa parte aqui, porque eu quero fazer mais, essas bombas estão ligadas, à toa aqui, não tem sentido, essas bombas ligadas aqui, pesquisa está parada, não tem muito, que me importa, no momento, na pesquisa, sufocando, começou, fecha aqui, tá, eu poderia até manter, essa configuração, que está atual, aqui das células, e aqui, eu estou ligando, duas bombas, eu consigo ligar, mais seis bombas, nesse sistema aqui, mas, talvez, talvez, pode ser, que tenha problemas, mas, não é uma má ideia, ligar seis bombas, nesse sistema aqui, porque é o que, esse cabo aqui, aguentaria, aqui, eu já vou colocar, mais uma bateria aqui, certo, essa bateria, ela vai estar, interligada, da mesma forma, com cabos, que vem daqui, até aqui, e o cabo de automação, ligando, aqui para cá, certo, sufocado, eles não ficam, mas o problema, é o que eu falei para vocês, tá, a área de produção, ficar sem oxigênio, é horrível, né, porque faz com que os duplicantes, parem o trabalho, para ir respirar, ainda bem que o oxigênio, está perto, já aqui agora, vamos continuar levando, lá para baixo, olha aqui, as placas, de condição térmica, já deixou o bloco aqui, a menos, eu devia ter feito, elas mais para baixo, devia ter feito, elas dentro da água mesmo, tá, vacilei, eu quis fazer aqui, para já dar uma resfriada, aqui nessa área aqui, mas, não vai valer a pena não, deixa eu cancelar, deixa só essas duas aqui, e aí eu troco, para cá, placa de condição térmica, eu ponho dentro da água, é muito melhor, rapidinho ela vai ser, deixa eu só mudar aqui, para gelo, assim, e as de gelo poluído, mesma coisa, encontrou gelo poluído, traz para cá, só troco o material aqui, para gelo poluído, mesma coisa, uma, duas, três, e vai, repondo a água, ciclo 13, já estão começando a entrar, nos biomas gelados já, essa água poluída, vai ir lá para baixo, acho que ele já está indo, lá escavar, e tem um limo, vacilando aqui, isso é ruim, esse limo, não era para estar aqui, 13 kg de limo, ele não tem espaço suficiente, para gerar germes, aqui tem um pouquinho, de pulmão de limo também, mas acho que ninguém, pegou pulmão de limo ainda, então está tranquilo, a parte inferior da base, já toda tomada, de dióxido de carbono, mas a minha produção, de oxigênio atual, ela vai ser maior, eu só preciso eliminar, o hidrogênio excedente, aqui em cima, por isso que eu estou correndo, aqui nessa produção, eu só não posso esquecer, que eu tenho que dar o start, aqui no sistema, para que seja autosuficiente, eu primeiro, preciso fazer isso aqui, preciso dar o motor, de arranque aqui, ela vai desligar, 90 kg, e a 10 kg, ela liga de volta, certinho, deixa eu aumentar, essa área aqui, para o dióxido de carbono, conseguir descer, mais fácil, quanto mais, mais fácil eu descer, esse dióxido de carbono, mais rápido, eu removo ele, e aqui faltou alguma coisa, eles estão fazendo ainda aí, cadê, aqui, vamos fazer, esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, vou fazer o seguinte, você liga aqui, e você liga aqui, com isso, a gente vai conseguir, executar mais fácil, essa geração de, de material, tem que estabilizar, esse oxigênio, olha o que está acontecendo, com as plantas, por causa de pressão, né, eu tenho a geração necessária, eu só não estou conseguindo levar ela, para onde eu quero ainda, aqui é só ligar aqui, liga aqui, cancela, certo, com essa primeira produção aqui, eu já posso, dar o clears aqui, pronto, ele já tem, já o suficiente, nos tubos, para poder gerar, eu acho que eu passei o tubo aqui direto, não, está tudo certo, certo, aqui eu já tenho, minha primeira produção, de hidrogênio, energia através do hidrogênio, e agora, vamos puxar essa aqui agora, certo, dá até para fazer, uns buffer aqui em cima, com o reservatório de gás, já tem inclusive, não, não tem ainda, mas dá para fazer uns buffer aqui, mas eu acho que não tem necessidade não, está vendo, a camada de hidrogênio, que está aqui em cima, o ideal é, deletar esse hidrogênio, quanto mais rápido, eu tirar esse hidrogênio daqui, melhor, então aqui, qual que é a minha ideia, já começar a puxar aqui, então se eu vou fazer dessa forma, eles não estão conseguindo produzir, o metal refinado mesmo a tempo, eles já estão sem oxigênio, aqui embaixo, aqui eu vou copiar, as configurações deste, para eles, calma galera, calma que está tudo tranquilo, está tudo sob controle, tem comida, tem oxigênio suficiente, só não está no lugar certo o oxigênio, quem está roendo as unhas, pode ficar tranquilo, não precisa de debug, não precisa de usar caixa de areia, não precisa de nada disso, só, pouco de conhecimento, e fica tudo tranquilo, copia aqui, ó, sufocando, mas já já some, dois sufocando, não tem como ter duplicante preso, tá, eles só estão longe do oxigênio, olha lá, estão indo respirar agora, esses tubos que estão aqui, eu posso aproveitar eles, aí, está vendo, eles só estão longe do oxigênio, vamos puxar para cá, e aqui eu volto, a produzir, e aí, aqui eu faço algumas bombas, é, estamos falando aqui de, duas ali, né, aí, três, quatro, cinco, seis, mesma coisa do outro lado, deixa eu só tirar aqui, agora sim, agora eu vou ter uma boa produção de metal refinado, quem está morrendo de fome, é a Mima, rapidinho eu tiro esse hidrogênio daqui, é só eu conectar, esse cabo aqui, nessas bombas aqui embaixo, assim, e aí, eu vou dar prioridade alta, nessa construção, e começar a levar esse oxigênio lá para baixo, né, estamos falando aqui de, dez, vinte duplicantes, aqui, né, só nesse, só desse lado aqui, mas o mais importante é espalhar, tá, essa parte aqui, ela fica garantida pela própria geração, as outras partes, eu preciso levar até lá, então, tubulação, dois para você, e vai até lá embaixo, pluga, eu posso ir soltando isso, né, então, para ir soltando isso, eu posso ir puxando aqui, por dentro, assim, até lá embaixo, até aqui, dessa forma, e você, vocês dois, vão puxar por aqui, e vai descer aqui, onde estava as gerações com alga, até aqui, pelo menos, por enquanto, não, vai descer diretão, até aqui, a parte dos banheiros, muito importante, a parte dos banheiros, e aqui, saídas, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, água poluída já desceu, já está onde eu queria, e aqui, nós vamos liberar oxigênio, lá embaixo, começando por aqui, um, dois, três, pelo menos, por enquanto, aqui, e aí, a parte do outro lado, vai vir daqui, vamos acelerar agora, essa construção, mão de obra, não falta, aqui, aqui, certo, e dá o plirs, né, para não ter zika, nessa passagem aqui, 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 certo, com isso, esse hidrogênio, já começa a tomar seu rumo, e aqui do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, uma, duas, três, quatro, mais duas, seis, certo, galera toda vem respirar, não tem problema não, está vendo, as células começam a ficar, travadas, porque o hidrogênio, está, sufocando, elas, então, tirar esse hidrogênio daqui, é imprescindível, ó, recebi um prêmio, vamos ver o que que é, manda, imprimir, é, eu acho, eu acho que eu não tinha não, não tinha não, beleza, é comum, mas eu não tinha, esses balões eu não tinha não, e a galera largando o braço, nossa produção aqui, 74, 73, comendo cobre, no braço, certo, eu precisava mesmo, já tem uma tonelada, agora já está ficando mais tranquilo já, a produção de metal refinado, rapidinho eu resolvi, né, então esse aqui vem para cá, ó, as bombas já começaram a funcionar, certo, eu sempre vou ter hidrogênio, dentro do, da tubulação, então não vai ser um problema, e agora esse oxigênio, já começa a descer, aí, ó, já começa a tirar o oxigênio daqui, essas células começam a trabalhar agora, certo, é o suficiente de bombas, claro que não, né, depois eu preciso aumentar a quantidade de bombas aqui, mas a princípio já vai salvar lá embaixo, e agora aqui do outro lado a mesma coisa, já pode construir essa área aqui, uma coisa que eu achei impressionante nesse desafio, que não aconteceu até agora, é que nenhum duplicante mijou no chão, eu estou impressionado, realmente é um grande feito, e aqui, essa primeira aqui que vai levar para os quartos, aí, beleza, todos funcionando, então já começa, ó, as células já voltando a funcionar, e aqui, eu começo a puxar, mesma coisa, daqui para cá, essas daqui, podem alimentar a parte dos quartos, ok, certo, e essas duas aqui, vem para cá para o meio também, depois a gente vai acertando, tá, o mais importante é tirar esse oxigênio daqui, então essa daqui, na verdade, pode vir por aqui, é, eu não queria usar, não tem por que usar, peraí, aqui, pode ir soltando aqui também, junto com essa aqui, peraí, deixa eu fazer diferente, aqui, aqui, fazer igualzinho, eu fiz com essa, e a gente consegue espalhar, uma quantidade maior, de oxigênio, aqui, aqui, vamos morrer, será que está acabando o episódio, e aqui, isso aqui sai fora, é, isso aqui é a conta produtiva, isso aqui que eu fiz aqui, essa aqui tem que entrar aqui, e isso aqui não existe, dessa forma, beleza, oxigênio já saindo aqui, nessa primeira geração, certo, é muito importante, consumir esse hidrogênio, esse hidrogênio não pode, entupir aqui, né, poderia superpersonizar, até poderia, né, mas eu estou, querendo dar aquela evitada, né, vocês estão ligados, do que eu estou falando, quem é mais antiguinho aí no canal, sabe, de que tipo de pessoa, eu estou falando, 14 ciclos, tudo ok, aqui deu certo, viu, a geração aqui, está subindo a quantidade de água, está subindo, eles só pararam aqui, nessa passagem aqui, de continuar trazendo, esse gelo para cá, aqui caiu o trigo das neves, ele está bem congelado, e está em uma atmosfera, estéreo, só que só tem um, eu acabei escavando, e não percebi, era para ter deixado ele crescer, pelo menos, eu preciso de um local, para deixar esses caras guardados, até eu ter um local decente, para plantar trigo das neves, que por enquanto, eu ainda não tenho, e aqui nós vamos trazer alga, tá, eu quero que esses macus aqui, comecem a, a trabalhar, então, esses difusores aqui, de oxigênio, já pode pirulitar já, porque senão, eles vão pegar toda a alga, que foi encontrando, e vão trazer para os difusores, então não tenho mais, daqui para frente, tá, difusores não trabalham mais, nessa base, esse geyser aqui, eu já estou de olho nele, tranquilo, provavelmente ele fica ocioso, antes de entrar em sobressão aqui, então, é só deixar essa água ir acumulando, não precisa ter pressa, e agora, vamos dar prioridade, nessa construção, desse lado aqui, pronto, peraí, aqui não, aqui é cinco, maluco, olha lá, oxigênio já aqui, no meio da base agora, é isso que eu quero, para livrar aqui em cima, começar a consumir, esse hidrogênio, e coisa linda de papai, aí, que beleza, conseguimos aí, no finalzinho do episódio, resolver, esse problema de oxigênio, pode ver que, deu uma queda, na produção de calorias, exatamente, porque o oxigênio, não estava conseguindo chegar, até onde eles estavam produzindo, agora, o oxigênio, está vindo de baixo para cima, está vindo por aqui também, e aí, esse dióxido de carbono, vai começar a ser prensado, e empurrado para baixo, e para cá, eu já estou trazendo, 20 quilos, aqui ó, 20 quilos de água, por segundo, estou trazendo para cá, dessa forma, que eu estou fazendo, então, eu estou consumindo, 20 quilos de água poluída, e os pacus, já começaram a botar ovos ali, isso aqui, eu vou puxar para cá, dessa forma, isso aqui, eu consigo escavar, para liberar esse ouro, aí para mim, e aqui, eu vou fazer um tanque, de água poluída, beleza, ninguém mijou ainda, caramba, bicho, eu achei que ia ser, uma mijaneira do começo, e consegui evitar, a mijaneira do começo, que é o mais difícil, e aí, um filtrinho, lá embaixo, para lidar com esse, gás natural, não seria uma má ideia, porque tem, tem vários duplicantes, peido rei, eu não faço ideia, de quantos tem, mas tem bastante, eu ainda tenho, 100 toneladas de terra, o que me garante, rango fruto, por um bom tempo, mas plantar, mais rango fruto, é uma estratégia, viável, viu, olha como é, que está o calor, já aqui, manter esse rango fruto, longe do calor, então, vamos isolar, isso aqui, termicamente, daqui, para cá, que é assim, vamos isolar, isso aqui, e pode escavar aqui, que aqui tem mais comida, certeza, certo, com isso aqui, eu vou estar transportando, ah, faltou dar o, motor de partida aqui, só conectar aqui, aí, ele vai puxar, o hidrogênio inicial, ali, para o motor de partida, e aí, eu já posso dar, o clears aqui agora, assim, pronto, eles já dão conta aqui, esse hidrogênio, vai começar a entrar, como é que as bombas, ali de baixo, ali, vão começar com, pera, deixa eu dar um clears aqui, só para encher, a bateria, ela já está configurada, não, vou copiar aqui, as configurações, dessa para essa, calorias caiu, para 56 mil, deve estar aquecendo, aqui também já, já está começando a aquecer, essa área aqui também, já está amarelinha, já, aqui nós vamos estar levando, o oxigênio para 10, 20, 30, 40 duplicantes, então, se eu dobrar a quantidade, de bombas aqui, ainda vai estar faltando, para 20 duplicantes, tá, se eu dobrar a quantidade, de bombas aqui, então, eu preciso aqui, de pelo menos, mais 10 bombas, tirando oxigênio daqui, certo, então, essas 8, então, eu preciso de mais 10 ainda, para ter oxigênio suficiente, para todos os duplicantes, na base, tá, mas isso não quer dizer, que eles vão estar todos aqui, nesse meio aqui, né, mas o mais importante, é livrar, essa concentração aqui, posso plugar aqui de volta, e pronto, ciclo 15, certo, estamos consumindo, esse hidrogênio, agora, né, eu acho que ainda, dá para consumir mais, então, tirar esse hidrogênio, fazer mais bombas, para tirar hidrogênio dali, não é uma ideia ruim, certo, e aí, essa outra produção, talvez, para fazer mais bombas, essas duas bombas aqui, elas ainda suprem mais, não, na verdade, eu posso aumentar isso aqui, com a mesma quantidade de bomba, então, eu consigo colocar, 8 bombas, não, está faltando bomba ainda, aqui nesse fio, estou viajando, aqui tem uma carga potencial, não, tem duas bombas, que podem ir aqui ainda, pô, são 6 bombas a mais, então, aqui, ainda vai mais duas, estou viajando, vai mais duas aqui, mais duas aqui, Marcelão, está em outro mundo, bom, mas deixa o próximo episódio, a gente se vê lá, valeu, falou, e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho